É uma boa empreender nos Estados Unidos? Será que vale mais a pena empreender ou procurar um emprego convencional? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu tô mais uma vez com o Léo da Leon Group. E o vídeo de hoje vai ser super especial, porque a gente vai falar sobre empreender aqui nos Estados Unidos. Nesse vídeo, que é o quinto vídeo do passo a passo da imigração. Esse vídeo vai ser super importante se você tem um perfil aí de empreendedor, que a gente vai falar quais são as maiores dificuldades, os obstáculos que você pode passar aqui na América. E o Léo é um super entendedor desse tema. Eu vou pedir antes da gente começar a introduzir o assunto pra vocês deixarem o like. Eu sei que vocês estão gostando dessa série, inclusive vão me dando o feedback de vocês. Já é o quinto, a gente tá na metade dos vídeos. E se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa boa vindo. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão ter outros convidados aqui também. E Léo, vamos lá, a maioria dos teus clientes são empreendedores, né? Inclusive você, um caso de empreendedor bem-sucedido também aqui nos Estados Unidos. Conta pro pessoal como é que é ter essa experiência. Exato, Gabi. Você vê que você fala empreendedorismo, eu já abro logo o sorriso. Porque é um assunto que eu gosto muito de falar e é a minha história também. Então, as pessoas têm sempre essa pergunta, né? Léo, mas eu vou pra lá pra trabalhar como empregado ou eu vou empreender e abrir o meu próprio negócio? Eu sempre falo que o empreendedorismo, ele nunca vai sair da pessoa que tem um perfil empreendedor. A minha história foi assim, eu trabalhei como funcionário da Petrobras por 15 anos e sempre mantive o empreendedorismo vivo ali dentro de mim. Então, a pessoa que é empreendedor, ela carrega consigo essa questão do empreendedorismo. Então, eu sempre falo, você tá pronto pra empreender nos Estados Unidos? Você tem o dinheiro pra investir e tudo? Se não, você pode sim vir pra cá como um empregado por um tempo, juntar o seu dinheiro e ir vendo as vertentes e depois você se tornar um empreendedor. Eu sempre falo que, e é um conselho na prática que eu falo, nos Estados Unidos não se trabalha pros outros. Então, a gente tá aqui no berço do capitalismo, a gente tá no ecossistema ali melhor do mundo para se empreender. questão de acesso a crédito, facilidades trabalhistas, tributárias, estímulos nessas áreas. Então, se você tem o perfil empreendedor e tá nos Estados Unidos, você tem que botar o seu sonho em prática. Muita gente fala, ah, mas aí eu já vou chegar empreendendo? Não, use essa tática que eu sempre falei. Venha, arruma um emprego, vá juntando o seu dinheiro, vá pensando em possibilidades de negócio. Tem muita gente que chega aqui como... Eu cheguei aqui como empregado, eu não cheguei aqui já empreendendo. Eu trabalhei como empregado um tempo em escritório e fui vendo ali como é que o mercado funcionava, fui me cercando ali financeiramente e empreendi. E hoje, graças a Deus, fui bem sucedido na minha empreitada. Então, esse plano também pode ser um plano muito bom. E pra aquelas pessoas também que já estão prontas pra empreender, estão aí no Brasil, olha, eu já tenho meu dinheiro pra investir, tudo separadinho, tudo. É muito importante a gente falar aqui, né, Gabi? Não faça isso, planejamento é a palavra que a gente sempre usa. Não faça isso de forma afobada, de forma não planejada, tá? A gente tem diversos cases aqui de empresas estabelecidíssimas no Brasil, muito sólidas, que vieram pros Estados Unidos, tentaram repetir o mesmo modelo de negócio utilizado no Brasil e tiveram uma queda bem grande. Não cabe aqui a gente falar o nome das empresas, até por questão de ética, mas empresas muito grandes chegaram aqui nos Estados Unidos, não foram bem sucedidas, tiveram que voltar pro Brasil, readaptar tudo e não foram bem sucedidas. É um Ctrl-C, Ctrl-V não funciona, né? Não funciona. Por mais que esse seja o maior mercado aí, consumidor e tudo mais, Estados Unidos é o berço do capitalismo, como você falou, mas você precisa estudar muito bem, estruturar a sua empresa. Quais são os pontos interessantes pro pessoal analisar? A questão de nome, a gente sempre fala pra não cair em dualidade ali, né? Sim, trazendo pra prática o nome, você precisa saber se aquele nome que você usa tem um duplo sentido na língua local, se aquela cor que você usa no seu produto, na sua logomarca, aquela cor, ela é atrativa pro público local, você precisa saber se, quando você trabalha, por exemplo, com comida, se aquele tempero é um tempero bem aceito, aquele tipo de carne, de animal é bem aceito no país que você tá indo, tá? Então, tem muitas variáveis que você precisa de um especialista no mercado que você está indo, isso aí eu não falo só dos Estados Unidos, que a gente trabalha também com internacionalização de negócios pra Europa e é fundamental que você converse com um especialista no mercado que você tá indo, no mercado local, pra que ele analise todas as nuances, as variáveis do seu business, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço e faça análise de viabilidade do seu negócio naquele local. Às vezes você tá focando, os brasileiros já, quero ir pra Orlando e, na verdade, às vezes o seu produto, ele vai ser muito mais bem aceito em Nova York ou vai ser muito mais bem aceito no Meio Oeste ou na Califórnia. Então, conversem por favor, é um pedido que eu faço pra vocês, não venham, ah, eu tenho um milhão de dólares pra investir, vai dar certo porque eu tenho dinheiro e vou botar milhões no Instagram ou no marketing e vai dar certo. Não. A economia americana, ela é um tsunami realmente. Ela pode te jogar pro fundo do mar em poucos dias, como pode te alçar riqueza também em poucos dias. Então, você precisa estar ali preparado e todo planejado pra que você possa usar essa força gigante que a economia americana tem ao seu favor e não contra você. E assim, eu acho que aqui o Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma diferença muito grande que é na questão de burocracia, porque o brasileiro, ele tá muito preocupado com isso. E, na verdade, a burocracia aqui nos Estados Unidos pra abrir uma empresa é a parte mais fácil que tem, né? Em poucos dias. Muita gente se preocupa com isso. Eu sou empreendedor no Brasil também, e tenho algumas empresas no Brasil. Sei o quanto que demora pra você fazer uma simples alteração num contrato social. Tá? Aqui nos Estados Unidos. Mas, Léo, vamos logo abrir uma empresa. Eu falo, calma. Abrir a empresa é o menor dos problemas. Abrir a empresa, a gente abre a empresa em meia hora e em dois dias você tá com todos os documentos na mão. Tá? Então, não se preocupem com essa parte burocrática. Isso é a parte mais simples aqui. Como eu disse, o ecossistema aqui pras empresas, pras pessoas jurídicas, ele é muito favorável. Então, não se preocupe com isso. A preocupação maior tem que ser na estruturação, na implantação e no planejamento do negócio, do seu modelo de negócio, que é aí que vai ser definitivo pro sucesso da sua empreitada aqui. E vocês dão todo esse auxílio, né? É isso que eu acho muito importante, porque, como a gente já falou, a Leon Group, eles têm escritório dos Estados Unidos, no Brasil, então eles realmente entendem tudo que tá se passando por aqui. Eles vão fazer um estudo de caso específico. e alguns setores, assim, que eu acho que são, a gente não precisa nem falar, né, que são incríveis aqui pros Estados Unidos, é coisas relacionadas à inovação, algum produto diferente que você tem, às vezes, aí no Brasil. Então, você fazendo um bom estudo, é praticamente certo que vai dar certo, você vai se inserir no maior mercado do mundo. Perfeito. É fundamental que você tenha assessoria de um profissional que tenha experiência no que você vive atualmente e saiba fazer essa adaptação, tenha experiência pra onde você quer ir. Não adianta você chegar aqui e contratar um escritório americano de desenvolvimento de negócios. Esse escritório pode até trabalhar em parceria conosco. A gente tem alguns escritórios que trabalham conosco em parceria. Mas se você contrata um americano, ele não vai ter a mínima ideia do sucesso do seu produto no Brasil, do que seu produto fez de diferencial no Brasil, como que você pode transferir isso pra cá. E da mesma forma que se você contratar uma empresa que só tem experiência no Brasil, eles não vão ter a mínima ideia das diferenças que o mercado americano oferece. Eu sempre falo, dando um exemplo aqui, que muita gente pode ficar mas você tá só no conceito. Me diz alguma coisa na prática que é diferente. Pessoal, uma coisa que é muito clássica do brasileiro errar aqui, margem de lucro. O brasileiro tá acostumado a trabalhar no Brasil com margens gigantescas, até pra cobrir também custos tributários, trabalhistas, que a gente sabe que é difícil empreender no Brasil por essas barreiras que a legislação impõe. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, você vai trabalhar com uma margem muito pequena, muito em função da concorrência gigante que existe. Como muitas pessoas empreendem, você vai ter muita concorrência na tua área de atuação. Então, você vai ter que trabalhar com aquele binômio. Melhor produto ou melhor serviço possível ao menor preço possível. E outro fator que existe muito aqui é a maturidade do consumidor americano. O consumidor americano, se ele vai na sua loja e vê que o seu produto ou seu serviço tá caro pro que você oferece, ele vai lá dar um review negativo, vai convencer o vizinho dele, a família dele a não consumir com você. Então, é da mesma forma que se ele vê que é um custo-benefício bom, ele vai botar o teu produto lá em cima e aí você vai usufruir das maravilhas da economia americana, que é uma profusão de reviews positivos e o aumento da tua clientela exponencial. Então, esse é um exemplo de como o brasileiro precisa adaptar, sim, o modelo de negócios dele pra dar certo aqui em solo americano. Então, esse é o segredo, gente. Conhecer o mercado, se preparar, tá pronto realmente pra se inserir no mercado americano e ver o que você vai ter que mudar do seu negócio no Brasil ou, às vezes, você não tem um negócio no Brasil e quer criar um negócio aqui, já pensa como americano exatamente por isso que o pessoal da Leon Group tá aqui pra ajudar vocês. Então, mais uma vez, eu vou falar pra vocês. O contato da Leon Group tá aqui na descrição do vídeo, tá sempre também no primeiro comentário fixado. Vai abrir um WhatsApp, você marca uma consulta igual uma consulta médica e eles vão te atender e dar o melhor diagnóstico, né, Léo? Perfeito, é. Às vezes, a gente brinca, você fez a comparação com a consulta médica e é realmente isso. Ninguém chega no médico, doutor, ó, eu tô com pedra no rim, tá? Eu queria saber, quero que o senhor me receite o remédio tal. Não, você tem que chegar de peito aberto. Às vezes, você não tem que ter convicções pré-formadas, entendeu? O oficial, o especialista, desculpa, o especialista que vai te atender que vai diagnosticar qual é o melhor encaminhamento pra você. Então, não se baseie no caso do seu amigo, do seu vizinho, do seu primo, que deu errado ou que deu certo, que eu sempre falo nem pro bem nem pro mal. Espera, conta a sua história, as suas intenções nos Estados Unidos, que o especialista vai, sim, analisar todas as variáveis e definir o melhor encaminhamento pra você, livre de qualquer preconceito, pré-definição, que você possa ter visto aí na internet ou em outro local. Bom, é isso aí, gente. Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar sobre os primeiros passos que você vai fazer assim que chegar nos Estados Unidos. Então, vai ser na prática. Se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!